GESP Aeronáutica Fundada em 1974, com o propósito de atender às necessidades da aviação militar e civil no Brasil e no exterior, a GESP Aeronáutica atualmente se destaca pela alta capacidade de adaptação ao mercado e pela vanguarda tecnológica. Com profissionais altamente qualificados e com ampla experiência em manutenção aeronáutica, a GESP proporciona uma constante atualização de seus colaboradores. Na busca das certificações NBR 15100 e ISO 9001, está capacitada a fazer revisão e manutenção geral em equipamentos aeronáuticos, tornando-os aptos ao retorno às operações, conforme as exigências do fabricante. Com logística própria, a GESP reduz o tempo de importação de peças e materiais, resultando em um TAT mais rápido, satisfazendo as exigências do cliente. Estão no quadro de capacidade da GESP, motores e acessórios para as aeronaves civis e militares, tais como Sikin, Chavante, Boeing, A4, C-130 e outros. São vários os serviços prestados pela GESP. Oficina de Hidrostática, recarga de extintores com gás Alon, revisão geral de extintores de incêndio, cilindro de oxigênio e conversor de oxigênio. Oficina de combustível, revisão geral de componentes, bombas de combustível, unidade de controle de combustível, FCU, controle elétrico de pressão, válvula de controle de fluxo e temperatura, bicos injetores e outros. Oficina de eletroeletrônica, revisão de componentes, tais como geradores, starters, conversores, relês, cablagens e outros. Usinagem, capacitada para a fabricação de ferramentas e peças diversas, a GESP conta com vários equipamentos de usinagem. Desenvolvimento A GESP desenvolve e opera bancadas de testes para diversos motores e acessórios usados em aviões e helicópteros. Além da análise de filtro de óleo através de raio-x, sistema FDA. Oficina de APU, capacitada para revisão geral de diversos modelos e unidades auxiliares de energia. Oficina de pneumática Revisão geral de partes pneumáticas, tais como Válvulas, starters, atuadores, válvulas de controle de fluxo, guinchos de resgate, ganchos de carga e outros. Oficina de hidráulica Capacitada para trabalhar com óleo mineral e óleo Skydrol, realiza revisão geral em diversos equipamentos, tais como Atuadores do trem de pouso, CSDS, bombas, caixa de engrenagens, acumuladores, válvulas seletoras, macacos hidráulicos, IDGS, atuadores, sistema de freios e outros. Oficina de motores A GESP conta com um sofisticado setor de revisão geral de diversos modelos de motores aeronáuticos. Revisão geral de caixa de engrenagens em diversos modelos de helicópteros e aviões. Balanceamento de discos em motores de diversos diâmetros. A GESP também fabrica produtos especializados e sempre atende às exigências especificadas pelo cliente. Fabricação de cablagem, através de desenhos técnicos, sistema de detecção e combate a incêndio em cabine, bancadas de teste, metais cortados por plasma, sensor de corrente e outros. A GESP é homologada pelas três forças armadas do Brasil e certificada ANAC para vários motores e acessórios. Possui várias representações e parcerias internacionais. Esta é a GESP Aeronáutica, uma empresa 100% brasileira, buscando sempre oferecer os melhores serviços aos seus clientes e conquistando diversos certificados e reconhecimentos.